Olá a todos, tutorial 47, dica 3024, lição 44E, pesquisa multicritério, primeiro parâmetro, parte E. Esse tutorial está sendo baseado no Lesson 4.4E, vídeo da PCSoft da França, e também baseado no Help do próprio PCSoft, primeiro parâmetro. Agora vamos criar em nossa janela os diferentes campos que permite ao usuário selecionar os diferentes parâmetros da consulta. Esses controles serão colocados acima do controle tabela. Se necessário, mova o controle tabela na janela e reduz a sua altura para deixar espaço para criar os diversos campos de seleção. E o nosso primeiro parâmetro será o status do pedido. Vamos primeiro então descer aqui um pouco a nossa tabela. Vamos deixar aqui um espaço maior por enquanto. Vamos clicar em creation, e aqui nós temos seletor que seria os nossos rádios aqui. Aqui nós temos várias opções, em que a gente pode escolher a opção que a gente vai querer, ok? Só que agora o que a gente vai fazer, eu não vou chamar esse aqui direto, mas vamos vir aqui na nossa análise, e vamos vir aqui em pedido, e aqui nós temos status, ok? Agora eu vou arrastar esse status aqui, e vamos colocar aqui. Agora eu posso colocar ele mais para cá, e já posso subir minha tabela para cá também. Então vocês podem ver que esse rádio, o botão, ele já colocou automaticamente aqui, em forma de rádio. Bom, depois de colocar aqui o rádio, vamos clicar aqui na nossa tabela, botão direito, vamos entrar no código dessa tabela, e nós temos aqui, como comentário, mais source.parâmetro status, ok? Como agora a gente já tem o status, nós vamos tirar esse comentário. Então vamos lá. Enter. Tirei o comentário. Mais source.parâmetro status igual ao que o valor do parâmetro. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar rádio, status, agora que nós finalizamos o código, vamos voltar aqui para o nosso menu, vamos criar aqui um botão, vou dar um espaço, vamos escrever pesquisa, agora com o botão direito vamos no choice estilo, vamos dar um ponto F, e aqui nós vamos procurar, procura btn-scissor. E vamos dar ok. Pode ver que agora no botão ele botou aqui no lado, esse aqui para procurar. Agora com o botão direito vamos entrar no código do botão. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Table, display. Aqui o nome da tabela, tabela, query, pedido, consulta, vírgula, e vamos escolher TA-INIT. Vou dar um Enter. Vou dar uma explicada nesse tab display. Nesse código, a constante TA-INIT é usada para reexecutar o evento inicialização do controle tabela, o evento em que os parâmetros são passados para a consulta. No caso, vamos entrar aqui de novo no código da tabela. No caso, esse aqui, ó. Eles vão reinicializar novamente aqui. Vamos voltar a nossa janela e vamos executar novamente. Vamos clicar em pesquisa. Aqui vocês já podem ver que apareceu só os abertos desse período. Então vamos clicar aqui em fechado e vamos clicar em pesquisa. Apareceu os fechados, cancelado, pesquisa. Esse é o pessoal mais do Telaponto AI. Valeu, até a próxima. Tchau.